Opa! Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki Indaiatuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui, eu quero te falar sobre violino colorido. Bom, e como sempre, antes de começar falando desse assunto do vídeo, vou pedir pra você, vai aí embaixo, clica no se inscrever, pra você se inscrever no canal. E lá na descrição do vídeo, lá embaixo, tem aí os links dos meus canais, das minhas redes sociais, da página do Centro Suzuki Indaiatuba no YouTube. Segue também o canal do YouTube do Centro Suzuki Indaiatuba, onde eu posto os vídeos de todos os meus alunos e os alunos aqui do estúdio tocando, tá bom? Então lá a gente tem hoje quase 500 vídeos de alunos tocando, e você pode ver os resultados do nosso trabalho lá. Bom, Ricardo, violino colorido. Eu já vi na internet pra comprar, eu já vi o violino rosa, minha filha quer um violino rosa. Ah, eu vi um violino preto, coisa mais linda. Ricardo, é bom? Posso comprar? Bom, a minha opinião, como sempre aqui, esse é o meu canal, então essa é a minha opinião, ok? Você pode deixar a sua aí nos comentários. Bom, a minha opinião é que o violino colorido é uma porcaria, tá bom? Por que que é uma porcaria, Ricardo? Eu desconheço um violino colorido que não seja o elétrico, tá? Tô falando violino de madeira. Vou te explicar de qual violino eu tô falando. Violino colorido, rosa, verde, amarelo, não sei o que, não sei o que lá, preto, branco, tá? Desconheço aonde vende ou algum instrumento desse tipo que seja bom, tá bom? Por quê? O que eu tenho visto na internet? Qual porquê? Essa é a minha opinião. Se você conhece algum lugar que vende violino muito bom, colorido, né? Posta aqui pra ajudar o pessoal. Deixa nos comentários o link aí pra você ajudar a galera, tá bom? Por que que eu acho isso horrível? É... uma porcaria. Por quê? O que que aconteceu há um tempo atrás? Pessoas que compraram instrumentos, por exemplo, violino Eagle, violino chinesinho, mais baratinho. Aí o cara ia lá, lixava o violino inteiro e comprava um revolvinho daqueles porquinhos lá no Mercado Livre. Ele pintava o violino de rosa, pintava o violino de amarelo, pintava o violino de azul, sei lá, de qualquer cor. De branco, de preto, né? E aí vendia na internet mais caro, duas, três vezes o preço, né? O cara gastou no nada, pintou sem ter técnica nenhuma pra pintar e horrível os violinos, né? E aí eu comecei a ver uma época que a gente me perguntava sobre isso, eu fui ver pessoas sempre reclamando dos violinos que comprava. Olha, é muito mal acabado. Por quê? Porque é gambiarra. Isso é gambiarra, tá bom? Então, foge disso. E, Ricardo, mas explica por que que tá errado? Por que que você acha que é errado isso? Por que que não dá certo? Bom, no meu ponto de vista, né? As pessoas estudaram, desenvolveram como envernizar o violino da melhor maneira possível. E aí vem um babaca e põe uma tinta, que ele não sabe nem se pode pôr aquela tinta na madeira, e pinta um violino deixando dessa grossura o verniz do violino, né? Ou a tinta, sei lá o que que ele tá passando no violino. Aí não dá. Então, a explicação é essa. As pessoas há 200, 300, 400, sei lá quantos anos atrás, pesquisaram, desenvolveram, testaram milhões de vezes como era o jeito certo de se envernizar um violino. Pra que, com isso, você não tire a vibração, né? Você não diminua o som do violino, você não prejudique o som do seu violino. E aí vem um cara desse, né? E pinta o violino e vende na internet. E as pessoas, por não conhecerem, né? Por não terem esse conhecimento, agora, se você tá vendo esse vídeo, você já tem uma referência, A minha ideia sempre com o canal é criar referências para as pessoas poderem tirar as ideias delas e tomar as decisões que elas vão fazer. Então, você já sabe alguma coisa sobre isso, tá? Então, toma cuidado. Eu desconheço algum instrumento que seja bom e colorido, tá bom? Se você pegar os melhores violinos de toda a história, eu tenho certeza que você não vai achar nenhum pintado de preto, de rosa, de amarelo, ok? Então, toma cuidado, porque isso daí é mais uma dos picaretas de internet pra vender, né? As crianças, os jovens, eles ficam Ah, eu quero, quero ser diferente, quero ter um violino rosa, um violino preto, né? Então, por favor, não façam isso. Ou, se vocês acharem que devem, façam o dinheiro de vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.